Olá, minha gente querida de Santa Catarina, todas as tardes, minha equipe e eu estamos aqui ao vivo para todo o Brasil, comprometidos com a verdade. Eu comando aqui, meu amigo Henrique Zanotto, segue no comando do Cidade Alerta para você, catarinense. É isso mesmo, Bate. E assim como vocês, nossas equipes estão de olho nos acontecimentos que impactam o seu cotidiano. É prestação de serviço de relevância nas suas tardes. É o Cidade Alerta. Juntos e por você. Obrigado.